Olá, tudo bom, gente? Vamos falar um pouquinho de série de novembro? Alguns meses, algumas pessoas da comunidade Blue and Golden Verde tinham que criar um total modelo na linha do que o InterLess fez há alguns anos. A ideia é você já vir com uma série de as pilhas prontas para as pessoas testarem. Isso começou como um projeto nosso, da comunidade, só que era muito mais uma questão técnica. Nos últimos meses, a CECOM, junto com o Ministério do Planejamento e o CERB, começaram a conversar num projeto mais alto nível, pensando em termos de comunicação. A gente conversou e resolveu unir os esforços. Isso daqui é a primeira apresentação pública para as pessoas que não estão envolvidas no projeto. A gente começou a fazer isso, em vez de... Uma decisão nossa foi colocar um deadline quase impossível, cumprir, e falar, olha, daqui a versão dos outros, para daí a gente começar a ter todo tipo de apoio, ao invés de, ah, vamos discutir o que tem que ser feito nisso. A gente tem duas demandas muito específicas da CECOM. Uma é o site CECOM e a outra é a nova versão do Portal Brasil. Esses dois caras, eles têm requisitos, eles já têm toda a parte de arquitetura da informação, junto com o site da SBH, é a base do que a gente tem aqui. Ou seja, a gente trabalhou bastante, principalmente arquitetura da informação, usabilidade, tudo que a Márcia falou hoje de manhã, a gente implementou aqui. A ideia desse projeto é, um, ele ser desenvolvido colaborativamente. A gente sabe que no começo a gente tem um grupo pequeno de pessoas, mas eu espero que o Davi Lima esteja assistindo a gente. O Davi Lima sempre ajuda. Ele aparece, vai lá, corrige bug, faz comite, coisa do gênero. A gente precisa de mais pessoas que façam esse tipo de coisa. Achou um problema? Além de reclamar, se você puder fazer um bug report, a gente agradece. A segunda coisa que a gente está trabalhando muito fortemente nesse modelo é trabalhar toda uma questão de qualidade de software. Por quê? Acho que está construindo uma coisa, eu acho que a experiência do Interlegis ensinou bastante para a gente, que é, anos e anos no futuro, vamos ter sites rodando esse portal modelo. É essa versão que saiu agora. Sendo assim, é melhor você pegar o que é tecnologia de ponta agora do que sair com que o mundo está confortável. Então, a primeira grande decisão é, a gente não usa Arquetypes, a gente usa Dexterity. Para fazer isso, a gente teve que pressionar a comunidade Plune para agilizar o Plune App Content Types, que é a substituição dos tipos de padrão de Arquetypes para Dexterity. Então, a gente está pagando o Philip Bauer para fazer o desenvolvimento mais rápido. A gente tem essa preocupação de pegar ferramentas. Óbvio que é, ah, eu tenho alguma coisa que é Arquetypes, tipo Plune Formigen. Vai estar lá, vai estar funcionando. Só que a gente já parte alavancado. Daqui a cinco anos, eu espero que a gente olhe para trás e fale, esse portal é mais mantenível, se é que é essa palavra correta, mas é mais mantenível do que outros portais similares que a gente fez. A ideia é, isso daqui não é a perua que vai salvar todo mundo, não é o Implastro Bras Cubas. Ele é a base, ele vai servir como base para uma série de órgãos e iniciativas. Só que, ah, o TSE, por exemplo, tem uma necessidade, os correios têm uma necessidade, alguém tem uma necessidade, você pode partir dessa base e implementar as suas coisas específicas. O melhor exemplo é, no site Secom, a gente tem muita funcionalidade de trabalhar com taxonomia e filtro de conteúdo e comunidades. É um site que tem foco na colaboração entre as pessoas. Então, é assim, a gente parte do portal modelo, a gente vai ter uma série de plugins dele que vão estar disponíveis, mas que a gente não vai empacotar junto com essa instalação. Por quê? Faz muito sentido para o Secom, não faz sentido, por exemplo, para o portal Brasil. Então, a gente não vai te dar a solução mais inchada do mundo. A gente parte do base, o base você vai colocando outras coisas. Importante, a gente tomou várias decisões e conversou com vários mantenedores de produtos. Isso é uma coisa que eu acho que é importante, é você, alguns anos, eu tive, acho que há dois anos, tive um evento de software livre em Florianópolis, tinha um rapaz lá super orgulhoso de ser o primeiro projeto de software livre 100% brasileiro. E eu falo, tá, mas qual a vantagem disso? Que a vantagem é exatamente você distribuir as suas iniciativas. Esse projeto já nasce com gente da Alemanha, gente da Holanda, trabalhando nele ativamente. Além disso, coisas que a gente está desenvolvendo aqui vão beneficiar a comunidade. Além disso, por exemplo, o Secom, a funcionalidade de taxonomia que a gente está buscando, ela foi desenvolvida, e como disse o rapaz, paga pelos contribuintes europeus, porque é uma funcionalidade desenvolvida para o site da Agência Ambiental Europeia. A gente está pegando aquilo, melhorando e colocando aqui. Tem melhoria, que é genérico bastante, volta para o produto deles. E a gente já está conversando com eles, o que a gente trabalha no VCGE, a gente vai falar sobre ele, implementar também no produto deles, que eles têm uma parte, a gente tem outra parte, os dois juntos resolvem um problema de web semântica gigantesco, não só para governo, mas para o plano em geral. A ideia desse projeto é, eu baixo um instalador, baseado no instalador universal do Sony, coloco na minha máquina, next, 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 tem uma instalação. Além disso, a gente tem uma máquina virtual para pessoas, por exemplo, o Brito da Dirt, queria testar, mas eu quero ter que criar um ambiente. Ele baixa, chama a máquina virtual, formatado no padrão OVA, que é meio que universal, você consegue usar em vários caras, baixa ela, sobe, testa as coisas. Vamos ter uma documentação de administração, que é o que você precisa saber, o mínimo de vernex, o mínimo de HPROF, por que a gente toma cada decisão? E a gente vai apontar isso para a comunidade do 2.0 BR. A ideia é que isso cresça além dessa sala. A ideia é que isso daqui seja, que vem em vida própria, e as pessoas falam, olha, conseguiu resolver esse problema, conseguiu resolver isso. E esse seja uma parte de entrada das pessoas na comunidade, ok? Consegue mudar a ação, mostrar o portal. Aqui eu já tenho, eu acho que a primeira coisa, ele está sendo desenvolvido no GitHub. Por que no GitHub? A gente já teve essa discussão no passado, e o fato é, se você quer ir a uma festa, você quer uma festa que tenha pessoas. é muito legal você falar, ah, não, olha, eu vou fazer tudo aqui, bonito, e as pessoas não saberem onde você está. Fato é, o GitHub virou o padrão de mercado, padrão de indústria. A gente vai ter, e a gente já está conversando com o Ministério do Planejamento, e tem uma réplica de tudo isso, dentro do SERPRO, dentro da estrutura do planejamento. Mas, o ponto principal, o ponto que atrai a visão de todo mundo, é o GitHub, ok? Se alguém quiser fazer parte da organização, eu, Tânia, pode perguntar, a gente está, eu estou terminando de atualizar a documentação de como funciona a comunidade, mas, vem falar comigo, a gente adiciona vocês agora, e vocês já podem fazer comites e melhorias. A gente está trabalhando a partir desse Build Out, o portal modelo Build Out, esse cara, ele vai chamar um cara, chamado Brasil Golf Portal, que é o produto de pólice, que vai mudar o Plane, para deixar ele com cara de site do governo. Importante, como eu estendo ele? Você olha o que está no Brasil Golf Portal, e sobrescreve seletivamente o que você precisa. Ok? Então, a hora que você sobe ele, instala, tela padrão é essa. Assim, é mais ou menos como a tela padrão do Plane, mudou o logo, bonitinho, e eu já trago algumas, algumas respostas sensatas, porque a gente precisa. Então, vamos criar um site novo? O nome dele, por exemplo, Portal Brasil. Aqui, descrição, olha, o nome do meu site está ligado. Criar. Ele vai criar tudo isso. Aqui, ele já usa a barra hospedada pelo planejamento. Eu estou sem internet, depois eu tento até um pouquinho de novo. Meu 3G está muito lento. Então, a barra não vai aparecer ali em cima, mas tem a barra, já tem produtos de curtir, compartilhar, todas essas coisas. A gente está pegando produtos que existem na comunidade sempre e que a gente sabe que vão ser mantidos. Ele já cria conteúdo, esse não é o conteúdo final, esse aqui é o conteúdo que a gente está trabalhando de exemplo. A gente tem uma equipe de jornalistas da TV, um trabalho de gente, o pessoal da TECOM, para ter o seu caso. Se chegar aqui, vai ter, olha, sobre o ministério, ministro, isso, aquilo, aquilo, algumas informações que ajudem a pessoa, por exemplo, a ela chegar e, ok, o que eu mudo para botar um site no ar? Uma das coisas, por exemplo, os serviços aqui, a gente está usando o máximo de funcionalidade do clone e tentando não atrapalhar. A gente sabe que o clone é muito bom quando usado da maneira que as pessoas pensaram. Então, exemplo, eu queria mudar a ordem central para a ouvidoria. Isso é uma coisa que o clone já tem por padrão, que é, vem aqui, mudou a ordem, aqui eu mudar aqui, aqui em cima ali, já mudou. Está certo? A gente está trabalhando muito com funcionalidade padrão. A gente não cria tipos de conteúdo onde eles não sejam necessários, isso é regra de ouro. Se você tem muitos tipos de conteúdo novo, provavelmente você está fazendo errado. Existem exceções... Vai ter migração árdua pela frente. Sim, e assim, tipo, notícia, você tem notícia. Você tem variações em cima disso? Pode ter alguma variação. Uma coisa que a gente usa, vai ter um cara chamado artigo, porque tem um padrão chamado NITF, que é usado por organismos de mídia, jornal, revista, mundo afora, para exportar dados entre eles. Leia-se, Google News. Então, para isso, a gente usa esse cara. Mas, a gente coloca algumas funcionalidades novas, do tipo, ah, imagens. Eu quero subir várias imagens. Isso é muito útil, né? Porque o que usaram mais, acha ruim, é subir imagem por imagem no site. Apesar de ser contextual, já rápido, mas essa seleção aí... Não, mas é o tipo de coisa assim, no Planalto, por exemplo, o cara que está fazendo a cobertura da viagem da Dilma, ele tem 60 fotos para subir, 60 links, cliques, é suicídio. E aqui você já pode preencher, ele já fez o thumb aqui, usando jQuery, coisas do gênero. Se é upload, fechou, as coisas estão... Ah, lá. As coisas já, as imagens estão aqui. Ok? Fora isso, a gente não vai criar grandes funcionalidades. Coisas importantes. A gente conversou bastante com o pessoal do Ministério do Planejamento, e, por exemplo, eles trabalharam no vocabulário controlado do governo eletrônico. Quem conhece o VCGE? O VCGE é uma ideia genial, e ela é o começo... Na verdade, ela não é o fim, ela é o meio para a gente conseguir, em algum momento, a história de um meta-buscador, que cruze informações de governo de um lado a outro. Só que você tem que categorizar isso. Então, eu vou dar um exemplo. A gente já implementou o VCGE aqui. Então, olha que eu vi aqui em categorização. Eu tenho as tags normais, então eu posso falar, olha, isso daqui é Noruega, isso daqui é... Fjord. Isso daqui é... Cruzeiro. Isso daqui são as tags, você cria, cada portal tem as suas... 15 mil. Ok? Como os piores casos que eu peguei na vida. E aqui eu tenho o vocabulário controlado. Então, turismo temático, turismo internacional, ao salvar, aqui embaixo, tags, assuntos. Importante, essa é a primeira versão. Segunda versão, desse produto, provavelmente vai ter a árvore de assuntos, e você vai ter as coleções já filtrando. E quando eu tenho coleções no Plone, eu tenho RSS, e quando eu tenho RSS, eu simplesmente não estou compartilhando a informação. Sabe aquela história de acesso à informação? Pois é, acabei de ganhar isso com funcionalidades básicas mais do VCG. Ok? Então, se eu pegasse, por exemplo, outra imagem, falasse, olha, essa outra aqui, falasse, ó, também, vai ser da Noruega, já até, deixou aqui, e eu vou também dizer que ela é turismo temático e turismo internacional. Salvo. Hora que eu clicar, ele já vai me trazer as duas imagens aqui, que não tem título, mas ele já está listando. E aí, lembrando, tem toda a história dos fios, fios da Plodata, isso aqui é uma funcionalidade do Plone, acho que 4.2, a gente mudou essa o mecanismo de coisas, diz de busca, ordena, muda a ordenação para alfabético, por aí vai. Ok? Outra coisa, redes sociais, todo mundo agora tem essa questão de estar nas redes sociais, então a gente tem aqui um painelzinho de controle para você cadastrar algumas redes sociais. Então, o Facebook, o meu texto, se o widget ainda, é feinho, mas, é canal Porto Brasil, né, Márcia? Mas está aqui, salvo, ele aparece aqui em cima, claro que vocês veem, tinha o Facebook, Twitter, agora tem o... A questão de temas, a gente está partindo do princípio de, você tem o tema padrão, que é a história do tema verde, mas você vai ter as variações de paletas de cores, a gente vai começar com poucos, inclusive pode aumentando, e isso é uma área que eu acho que todo mundo pode ajudar bastante, então eu quero colocar o tema azul, ativo ele, volto, isso é de aso, não está nem muito atualizado, mas está aqui, já mudou o tema, eu gosto mais do azul, apesar do azul, ainda está em work in progress, né, o Plony 4.3, ele tem uma ferramenta de inspeção de tema, que, aliás, é uma dica, de como, como as coisas funcionam em comunidade, a Universidade da Califórnia, o campo de Los Angeles, que é o maior, ele chega e fala, nós vamos usar Plony, e eles tinham uma equipe de designers acostumado com WordPress, então os designers bateram o pezinho, reclamaram, não sei o que, um deles olhou e falou, olha, espera aí, esse negócio de aso é legal, e a gente viu uma ferramenta que permite você fazer mapeamento daqui para cá, e coisas do gênero, eu não sei usar, isso admito, isso aqui é para designer, o meu cérebro não encaixa, mas, você faz mapeamento do tipo, olha, isso daqui vem nesse lugar, isso daqui vem nesse lugar, substitui isso aqui, aqui no outro, posso simplesmente editar o tema, o HTML direto pela interface, e isso foi feito pela Universidade da Califórnia, por quê? Eles precisavam resolver um problema deles, só que eles pensaram, olha, a gente pode resolver o nosso problema e resolver o problema da comunidade, então esse é o tipo de pensamento que vale a pena sempre ter, se você tem uma solução que parece um pouquinho mais genérica, faça ela genérica, e aí você só adapta para a sua necessidade. Olha só, Érico. Diga. Claro. É que sugeriu isso. Não, é porque esse caso aí, tudo bem, é bem específico, a gente está trazendo esse portal, modelo, mas no caso das múltiplas imagens sendo inseridas, é uma necessidade, eu acho, do upload, né? Não, mas isso é uma ferramenta do, é um produto do upload, chamado Collective Uplo. Não, tudo bem, é um plugin, mas não teria como ser algo... A gente está conversando já, eu acho que falta alguém escrever uma, queria ver na cara e escrever uma plip. O processo do Plune funciona como, ah, eu quero uma funcionalidade, você vai lá, escreve o que você quer, documenta e fala assim, olha, eu vou tomar conta disso, eu preciso que alguém tome conta disso. Um ótimo exemplo, eu não sei se vocês sabem, no Plune 4.3 tem uma API para você determinar como as senhas têm que ser construídas. Então, a senha não são mais só cinco caracteres, você pode falar, cinco caracteres, uma letra, um caractere especial, dois gritinhos e alguma coisa. Isso foi uma... É assim, vira e mexe, as pessoas pedem... Dylan Jay, da Preta Web, lá da Austrália, ele falou, peraí, todo mundo pede. Falar, escreveu uma plip, implementou e resolveu o problema. Você vai e faz esse tipo de coisa. Coisas importantes, tem uma discussão eterna se a gente coloca o Plune Formigem, aliás, não sei, todo mundo deve conhecer, mas é o fazedor de formulários, então, por exemplo, fale conosco. canal para conversar com o problema. Ok, eu não vou... Tem várias opções. Quem não conhece ele, eu recomendo trabalhar. Esse é o cara. Existe uma pressão grande das pessoas para que isso seja padrão no Plune. E aí, a pressão que mantém, que é o Steve McMahon, ele fala, legal, se alguém falar, olha, eu quero fazer isso padrão, vai lá e faz. Você tem o trabalho só de fazer. A gente tem uma coisa que é uma demanda comum, que é a história do Content Panel, que eu falei. O Content Panel era uma ferramenta para desenhar capa. Primeira coisa, a ferramenta de desenhar capa, ele tem vários níveis. Você tem aquela, olha, você pode customizar sua capa inteira, o usuário pode, por exemplo, como tem no Portal do Certo. Fato, isso é muito legal em termos de funcionalidade, é divertidíssimo, só que depois de um certo tempo, o interesse por isso, zera. Porque a pessoa fala, tchau. Ótimo. A gente trabalha, o nosso ramo de atuação é muito mais que uma empresa de mídia, jornal, revista, TVs e coisas do gênero. Então, o nosso cliente principal sempre são jornalistas. E o que eu costumo dizer, são jornalistas que, se o site estiver mal, ele perde o emprego. Entendeu? Aquela história do, o resultado do site, se o site for complicado, tem a ver com a estabilidade do cara. Então, o que acaba acontecendo, a gente pegou essa ferramenta contemperna lá atrás, porque ela resolveu uma série de problemas. Só que, tecnicamente, era muito ruim. Só que, você, ah, ela é muito ruim, eu tenho que resolver esse problema. Tem várias alternativas, nenhuma delas atendia o nosso cliente interno. O ano passado, a gente falou, legal, vamos criar uma do zero. A gente conversou com o pessoal que está fazendo o deco, e falou, olha, vamos antecipar algumas coisas do deco. A gente criou uma ferramenta chamada Collective Cover. Vocês podem testar, ela está disponível, versão 1.0, beta, alguma coisa, mas, assim, dia 1º de maio, a gente tem um release bem importante. Eu vou dizer, ferramenta de capa, eu posso ter alguns layouts, ou seja, uma coisa que a gente faz, no Portal Brasil, a gente está primeiro com esse vazio, mas, normalmente, a gente empacota já umas páginas prontas para o cliente, para a hora que ele for criar, ele fala, eu quero home interna com três espaços, isso, aquilo, aquilo, outro. Essa ferramenta permite você criar uma capa, e ela tem duas características, uma, você desenha a capa, você cria o layout da capa, que é uma coisa que você faz uma vez por mês. Em alguns casos, eu conheço vários portais que você bota, tipo, um ano, a mesma capa, o low.com, um ano, a mesma capa. Você não fica mudando, porque o usuário tem que entender aquilo. Óbvio, se o tapa foi anunciado, você muda a capa. Mas para isso, então, layout, eu tenho o conceito de linhas, colunas, e tiles são blocos. Por que a gente usa esse termo tile? Porque esse é o termo das coisas para onde o clone está indo. A pergunta que sempre me fazem, ah, os portlets vão bem, obrigado, e provavelmente eles vão ser substituídos por esses tiles. Tudo vão virar tiles no futuro do clone. Então, esse é o tipo de coisa. Quando a gente foi desenvolver esse termo de capa, a gente olhou e falou, legal, a comunidade vai para lá. A gente só vai acelerar para ajudar o desenvolvimento. Então, é o seguinte, eu vou começar falando, eu vou colocar aqui, olha, eu vou colocar um tile de, por exemplo, de imagem. aliás, eu vou colocar uma segunda coluna aqui, mas eu quero que a coluna esteja, como é que eu estou falando aqui? Veio desse lado, e aqui, eu quero colocar também um tile de pluriforme gen, eu quero colocar uma segunda linha, uma coluna só e um tile de carrossel, salva. aqui eu posso dizer, olha, por exemplo, no pluriforme gen, quais opções? Eu quero colocar o título, a descrição, isso daqui é uma coisa que a gente está fazendo toda a refatoração agora em termos de layout, imagem, qual o tamanho que eu vou querer dela, né? Salvei. Isso daqui você faz uma vez e a vida continua. Dia a dia você vai usar o que a gente chama de compose. Ok? Compose, é a parte de criação, é pôr o conteúdo. Primeira coisa que eu falei é, eu tenho aqui o pluriforme gen, né? Então, eu jogo o formulário aqui. Aí eu tenho um basic, não sei, vamos ver só se, primeiro colocar as coisas no carrossel, dois, três, quatro, cinco, fechou, para que eu vier. Olha só, está aqui. Importante, essa ferramenta é uma coisa que já está em produção em quatro sites do governo da Venezuela, está em produção em uma série de sites da simples, mas mais importante. Tende a virar a ferramenta padrão para a edição de capa, porque a gente já tem a Red Third, a Obstack, a Ethereum e mais algumas empresas de fora desenvolvendo coisas para a gente. Enfoldi, vai usar isso. E esse é o tipo de coisa que foge, é assim, é um produto que a gente começou e agora a comunidade toca e define releases e coisas do gênero. E detalhe, governo é parte da comunidade. Se você chegar aqui e uma coisa que a gente está conversando é no layout, quando eu vou adicionar um tile novo, vou jogar um tile, aqui tem nomes, já tem um mockup disso fazendo com ícones bonitinho, com nomes amigáveis para facilitar e por aí vai indo. esse cara aqui é uma ferramenta que a gente vai colocar no portal modelo já com layouts pré-definidos. Por quê? Para que a pessoa baixa, olhe e fale eu quero trocar essa imagem, quero fazer isso, quero fazer aquilo e já está ali. Nos tiles, um tempo atrás, tinha escrito na documentação dele que ele tinha um problema de dar push nas gente cache e tudo mais. Sim. Ele já foi refatorado? Duas coisas. Isso já foi refatorado, os tiles daqui eles todos têm o... eles herdam de ai, blá 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 tile, eu acho. E alguns tiles podem herdar de esse que é aquela ferramenta para você falar olha, serve, se você tem um version na frente, serve isso daqui com um tempo de vida de 5 minutos, isso daqui com 3 dias, isso daqui com 10 minutos e você vai mudando. Isso daqui é uma das características que a gente precisa para clientes grandes nossos. É o tipo de cara quando você tem site de mídia você tem um problema que notícias acontecem. E sabe aquela história eu lembro quando a gente estava lá no TSE e teve aquela recadastramento alguma coisa que aconteceu bem na hora do treinamento. Vocês sabem exatamente quando uma coisa dessa vai acontecer. Eu nunca sei quando o Papa vai renunciar. Ou então a história do... Quem ficou sabendo da história daquela empresa de pirâmide como é que é o nome? Telex Free. A gente está botando o site da Carta Capital no ar. A Carta Capital desceu o cacete na Telex Free e chama de esquema de pirâmide. Eles receberam 200 mil requests em uma hora. é o tipo de coisa que você fala então. Você está vindo super tranquilo e despeitado. Você precisa se preocupar com o tipo de coisa. Falei do VCGE, falei a barra que aqui não está aparecendo porque eu estou com a internet desligada, mas eu tenho uma característica que a gente pôs nessa barra. Primeira vez porque quando a gente implementou ela, ela... Vamos ver... Ah, só apareceu no lugar errado aqui, provavelmente por causa do diálogo. Essa barra aqui aparece lá em cima, é a nossa regra do diálogo, deve estar quebrada. Ela aparece e eu estou falando serve local. Por que serve local? Quando você está desenvolvendo sem internet e precisa de alguma coisa? Caso contrário, é para usar a barra hospedada pelo planejamento porque faz parte da estratégia de saber volume de acesso, demografia, de onde as pessoas vêm, para onde elas vão. A hora que você tiver uma necessidade de mudar a barra para uma campanha, você muda num lugar só, que você consegue ser muito mais ágil. É o modelo que qualquer grande portal faz quando você vai ser hospedado por eles. Exemplo, ah, eu quero ter meu site no UOL. O UOL fala se hospeda onde você quiser, mas tem que colocar a barra e tem que colocar o endereço .uol. Então, é a linha que a gente está adotando aqui dentro. Nem tem ferramenta de embed, inquiet, coisas do gênero. São coisas simples, mas que resolvem boa parte dos problemas de qualquer portal governamental. E aí vem as lições. Primeira coisa, a solução é testada. Eu queria mostrar para vocês isso, eu estou aqui nesse UFP contentage porque eu resolvi um bug dele e aí falaram, ah, então, você tem que melhorar um pouco isso por causa desse cenário. mas vamos olhar o Collective Cover. Além do portal ser testado, a gente está testando cada elemento dele. Então, por exemplo, Collective Cover, eu tenho ele aqui, você pode baixar, está no GitHub, você vai lá, baixa, super tranquilo, eu falo, BIM TEST, que a gente pode continuar conversando uns 10 minutos agora porque vai ser 10 minutos de teste. Por quê? uma boa parte das coisas que ele tem que testar, elas não são só código, é interação de navegador e coisas do gênero. Eu estou falando isso porque tem um gancho aqui que eu falei de manhã, mas vai começar a rodar os testes, lá na Simples a gente começou a ficar obcecado por testes e para escrever coisas para o Plune você tem que escrever com o teste. Ah, achei um bug, bom para você prova. E aí a gente tem esses testes que a gente chama de testes de aceitação usando o Robot Framework com o Selenor, você vê que ele abre o Firefox e navega e vai fazendo isso. Isso é uma coisa que dentro da comunidade de Plune já é padrão. O Plune já está usando isso para seus próprios testes. Aí vem a segunda coisa, a gente estava agora no Plune Pengarden há três semanas e devido a uma mudança na legislação europeia de acessibilidade, o Plune vai ter junto aos seus testes de Robot Framework desses daqui, você vai ter um que faça teste de acessibilidade. Ou seja, você vai lá fazendo a sua modificação no Plune e ela quebrou a questão de acessibilidade, o Plune vai berrar. E aí você recebe o e-mail e as pessoas educadamente pedem para você corrigir e por aí vai. Por que eu estou falando isso? Eu estava conversando com a Fernanda do planejamento e ela falou que deu um erro já. Ela falou olha, tem um erro. E a gente estava falando que para essa ferramenta do portal a gente quer integrar com as ferramentas de testes de acessibilidade. Talvez não aconteça semana que vem porque tem um trabalho mais pesado, mas o que para a gente é importante é se a gente conseguir fazer essa integração significa ah, eu tenho meu plugin para o portal modelo. Legal, prova que ele não quebra o portal, essa é a primeira coisa. segunda coisa, prova que ele é acessível e aí a gente vai definir quais os níveis de acessibilidade segundo as regras do governo eletrônico e por aí vai. Ok? Então é assim, a gente está fazendo uma solução que replica o melhor que o Plone tem, que é essa preocupação com teste, a preocupação agora com upgrade futuros, é a decisão de ah, então vamos usar tecnologias novas, nós começamos com quando a gente tomou a decisão de usar o 4.3, o 4.3 não está balançado, quando a gente falou do vamos usar só o Dexterity, o Plone Fp Content Types ainda não estava tão usável, a gente está fazendo ele ficar usável e a ideia de tudo isso no final é eu ter uma solução que resista ao tempo. O importante, a gente, como comunidade Plone Gov.br, a gente vai realizar mais sprints, a Cintia gentilmente hospedou o primeiro do VCGE, a gente vai fazer mais, o Castaro estava lá, foi bastante gente, foi bem legal, a gente vai fazer mais e a gente pode fazer sprints específicos de como contribuir com o portal modelo, como escrever código, como testar, como melhorar o texto. Diga, Machado. só para aproveitar o queixo ou o outro sprint, eu queria só lembrar, parece tipático o que eu vou falar, mas é o contrário, estou tentando fazer. Uma frase típica, Machado. Sprint não cai do céu, E por outro lado, é uma coisa super simples de fazer, que resolve um problema bem específico, e é relativamente bem barato de fazer. eu, eu, esses pontos, tem eu que pedir, já posso saber, de onde vem, uma graninha para fazer quatro sprints de alguma coisa, não necessariamente de ponte. Sim, sim, é importante você fazer. Eu queria sugerir que às vezes é uma coisa que custa tão pouco que às vezes vários homens conseguem ter acesso a esse tipo de coisa, de viabilidade. O custo real são as pessoas que se dispõem a ir, investir seu tempo, investir seu conhecimento em cima daquele trabalho. O custo efetivo maior, mais importante de todos é esse. É o custo de liberação, É o custo mais especializado. Pois é, isso daí é o custo. É o custo mais custoso que isso. O que eu costumo dizer é que eu aprendi muito mais participando de sprint do que lendo documentação e trabalhando no meu dia a dia. Porque a hora que você sai do seu dia a dia, você sai dos seus problemas, senta no sprint, você conversa com outras pessoas e pega um problema diferente, que é uma coisa que você quer resolver, mas normalmente não é o que você está trabalhando no dia a dia. Você abre a cabeça e começa a entender onde tem pontos de melhoria, o que é isso, o que é esse jeito, o que é assim, o que é assado. Sendo assim, a gente vai como comunidade de governo realizar mais sprints para trazer. Sabe toda aquela vez de, ah, não tem mão de obra em Plone ou Plone difícil de aprender? Pois é, essa é a hora de você sentar a bunda lá e resolver. E não é só contribuir com o código também, às vezes até a tradução se aprende muito, no caso a gente traduziu o Mr. Develop e não sei o que, eu nem sabia que existia esse negócio, eu vi no Build Out lá, ele setado lá, mas nunca imaginei o que é. Então, a gente vai pensando, é mais, qual a melhor forma de fazer isso aqui? Aí aprende, na verdade, a fundo o que é aquilo ali, para que serve. Então, até com tradução ou documentação, você aprende muito e está contribuindo também com a comunidade e com o código. por favor, por favor, a gente vai fazer um anúncio. Pronto, aproveitando esse papo de sprint, agora, dia 20 e 21. Segunda e terça. mais, segunda e terça. É, eu sei, começa numa segunda e tal, mas enfim, vai ser uma sprint para... Machado, me ajuda aí. A gente vai fazer análise de conteúdo e fazer análise também do... Exatamente, dessa plataforma que o Erico acabou de mostrar para analisar para analisar todo esse conjunto de funcionalidades para avaliar como candidata para ser o novo produto do softwarelibre.gov.br. A gente vai chegar, vai abrir, vai avaliar, vai analisar, vai testar, vai usar. É, a gente já está no vídeo novo. Sim. Sim, o que ela vai fazer é refazer o site. É, é 21, 22? 20, 21. 20, 21? Ah, vai usar o site, eu pensei que a gente expô lá no site. Não, 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 é usar como padrão do site. Legal, usar como padrão do site. Pois é, foi um dos resultados do planejamento do comitê de implementação de softwarelibre. Foi... Tem que se bancar para uma chata aí? Hã? 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 Olha, a gente fazendo o pedido, lembrando, tem 300 dólares para pizza da Plum & Foundation. Não é muito, 300 dólares, 600 reais, eu acho que dá para comprar bastante pizza. Ah, dá para comprar, Eu lembro quando eles falaram, não, é para comprar pizza. Gente, onde eles moram? Sério? Só na Noruega. É de ouro, né? De ouro, tudo de repente aqui, por favor. E eu já fiz aqui para a Fernanda uma encomenda de outros dois sprints, um da integração do guia de serviços, a gente faz o portal padrão, e a outra do ITREZGOV, da central de notícias, para alimentar a central de imprensa do portal padrão. Uma das coisas, assim, só para falar, chega uma hora que a gente começa a pensar em coisas novas e importantes. Quando a gente começa a trabalhar com muito conteúdo, existe uma área de pesquisa chamada de Machine Learning. Posso estar errado agora o nome? Desculpem, eu estou cansado. Mas é uma coisa, por exemplo, o Vicenzo Barone, dono do Abstract, empresa italiana, ele estava sugerindo fazer um sprint para integrar com serviços que consomem, por exemplo, você fala, faz esse documento, agora classifica ele para mim. Você tem serviços que fazem isso? Então, ele estava falando, olha, esse aí é um caminho, por exemplo, que o Plony vai ter, no futuro, é plugins para análise de conteúdo. Rodrigo Senra trabalha com isso. A Globo tem uma solução disso. A ideia é cada vez mais a gente começar a olhar e falar, olha, integrar com as coisas do planejamento, integrar com coisas, por exemplo, da comunidade, que a Globo mantém produtos e a gente vai pegando. Isso é importante. É saber que a gente não tem todas as respostas, a gente não vai ter todas as respostas e, essencialmente, a gente tem que saber integrar com os outros. então, queria aproveitar o seu gancho também para fazer... O que eu quero falar depois não já? É escrito também. Uma coisa que eu vejo como sendo uma chance de ouro para a gente poder dar um salto bem bacana nisso, é uma coisa que pode ser um benefício danado para a Plony Conference, para a Python Brasil desse ano, mas eu também vejo como um benefício danado para quem queira implementar novidades como essa. A gente tem um número de cientistas, especialistas, cabetudos, muito feras trabalhando em... Dois para trabalhar em projetos super bacanas, super interessantes. Esses são projetos super bacanas, super interessantes. Se tiver alguém disposto a pagar diárias e passagens, ia ser muito bom. Aliás, assim, uma coisa importante, todo mundo reclama que falta mão de obra à Plony, se você falar, botar um anúncio na lista Plony Developers em inglês e falar a gente está trazendo, a gente que é gente aqui, vai ter muito, muito gringo falando beleza quando eu chego. Existe um interesse das pessoas de virem para cá. A gente não está falando do cara que aprendeu a programar ontem, a gente está falando de caras que fazem os produtos que vocês usam. Sabe? Tem um pacote chamado Plony Social que é mantido por um holandês chamado Gui de Steven. Esse cara, ele falou, a hora que vocês quiserem me pagar passagem, estou lá. Tem um cara que organizou o maior estidente desse ano, que foi o Emerald Springs, que é o Fulvio Casale, e falou, eu quero ir para o Brasil. O Mico Otama no site dele está pedindo emprego e ele falou, ele quer morar no Rio. E é fato, eu coloquei ele em contato com a Globo, não com a Globo.com, com a TV Globo. Vai rolar, eu tenho certeza. As pessoas querem participar e esse é um jogo que é legal a hora que você começa a sair da sua zona de conforto. Você fala assim, ah, eu vou fazer só com as pessoas aqui. Você tem oportunidade. Fato, é mais difícil contratar, isso, ok, mas você tem oportunidade. Jean. para o Fernando o Machado pode parecer satisfaz. Eu também, né? Eu quero saber, é uma pergunta, vocês estão chamando carinhosamente de portamodelo ou é oficialmente? Não, o nome oficial é identidade visual. Márcia, qual o nome oficial? Identidade visual dos montanhos? Identidade padrão de portamodelo. A ideia é a seguinte, tecnicamente, passar o conceito de portamodelo graças a vocês cabe na cabeça das pessoas. Isso é o fato. Então, em vez de eu criar portal padrão ou qualquer, usar o portamodelo as pessoas entendem. Só que, isso daqui é parte da estratégia maior que o pessoal vai ser contafazendo junto com o planejamento. E é isso que, primeira coisa, eu queria agradecer ao pessoal da Recon por ter topado fazer isso aberto. Que é uma mudança de paradigma enorme e que, no final das contas, gera benefício para todo mundo. Desde que, desde que, todo mundo queira participar e reclamar. É assim, isso é um produto, ele vai ter problema. Você vai lá e reclama e fica falando. Só que, não sei consertar, reclama. Igual o pessoal o TSE falou, nós estamos com um bug aqui no plone. Legal, eles abriram o ticket no plone e a gente vai olhar e tentar resolver. Esse é o tipo de colaboração. É, lá no GitHub, gente, é só ter conta no GitHub e tem lá. Olha aqui, quem sabe o que é GitHub? Aliás, quem não sabe o que é GitHub? É bom, você está na internet, não sabe? Eu tenho mais anem. Tá, primeira coisa, você sabe o que é SVN, controle de diversão, código, essas coisas? Eu não sou de cliente, eu sou gestora de portal de jornalismo. Eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir. Eu tenho que ir. Eu vou pedir, mas eu vou tentar aqui muito feliz. Obrigada. A lógica é, quando você desenvolve código, você vai, você, antigamente, você desenvolvia, antigamente, ninguém sério fez isso na vida. Mas se você desenvolve o código, vai mantendo versões dele. Você vai guardando, olha, mudei disso para isso, disso para isso. Se alguma coisa der errado, você pode voltar e por aí vai. Nos últimos anos, apareceu um modelo, uma ferramenta chamada Git. É uma ferramenta de, então, é um martelo. Bom, a questão é, em cima do Git, apareceu uma empresa de São Francisco chamada GitHub, que são esses caras, que eles te dão espaço gratuitamente. Só que, mais que isso, eles transformaram a experiência de você escrever código, que era uma coisa muito solitária, numa gamificação em rede social. Então, eu acompanho o que o Gia está fazendo, eu vejo o que o outro está fazendo, eu faço parte de comunidades, e aí tem gráficos de, olha, como eu fui bem esse mês, e coisas do gênero. Como se fosse uma rede social para quem... Exatamente. E essa rede social é tão importante, que ela parou de se resumir a código. O governo da Alemanha abriu as leis da Alemanha aqui. Você pode, tem o que a gente chama de pull request, você vai lá, pega e fala, olha, fiz essa modificação, e abre um pull request, e eles vão analisar. Óbvio, eu ainda estou para ver uma mudança numa lei acontecer por aqui. Mas, o momento que você tem leis ali, isso muda as coisas de figura. O governo americano abriu alguns sites deles, o código fonte aqui. E aí a lógica é, por que aqui? Porque é mais ou menos, por que está todo mundo hoje no Facebook, e ninguém mais está usando o MySpace? Porque minha mãe está no Facebook, está todo mundo no Facebook. Então, você vai falar, não estou. Os adolescentes estão saindo, inclusive. É, está ficando chato, porque minha mãe está. Bota lá, minha mãe, é assim, os meus amigos de Facebook percebem, de vez em quando eu posto uma foto, escrevo alguma coisa em inglês, minha mãe escreve, ah, eu te amo. Não tem nada a ver, mas é legal. A lógica toda é, é uma rede social para cópia. E ela é muito, muito, muito importante. De fato, a gente tem que ter uma, tem que, não pode ficar totalmente preso a ela, mas a gente tem que levar o código para ela, porque é onde todo mundo está. O clone mudou, todo o código do clone, é aqui para dentro. E desde que a gente fez isso, aumentou o número de contribuições, aumentou o número de gente achando problemas e analisando. E tem, e tem uma característica que eu acho importante aqui é, quando você faz uma mudança, e você faz o que eles chamam de pull request, olha, estão fazendo um pull request, quero que você aplique. Uma outra pessoa vai lá e vai falar, então, você pensou nisso, vira também uma revisão do que você está fazendo. Então, você tem um processo de melhoria contínua. Então, a gente está aqui, e além disso, eu estava rodando, eu rodei esse outro teste, que são os testes do portal. Ele tem hoje 41 testes, que ele vai testar, ele criou a pasta no lugar certo, a pasta está com o nome certo, ela está fazendo os bloqueios, esse tipo de conteúdo que ele deveria ter. Esse erro, é bem assim, característico humano, de gente que está a 3 noites sem dormir. Exatamente. E isso daqui, toda vez que eu faço uma mudança no código e mando o print hub, ele inicia um teste automático para mim. Se der errado, eu recebo um e-mail. A comunidade Plony, há alguns, há dois anos, na Plony Conference, que tanto a Simples, a minha empresa, como a Liberia, é um patrocinário lá em São Francisco, o cara que é o Release Manager, é o cara que cria as versões do Plony, ele fala, agora nós vamos ter a versão com as três, ele soltou essa frase, eu acho que ela é, é essencial para todo mundo entender como funciona. O desenvolvimento do Plony é baseado na vergonha alheia. Por quê? Você não tem só que escrever código, você não quer passar vergonha. Se você escrever um código que quebrou, as pessoas vão saber, e vai ficar chato para você. Então, a qualidade do código do Plony melhora, porque você tem essa coisa do, então, eu tenho que saber direito, se não vou no meio, não dá mais para fazer mudança rápida e resolver, coisas, sabe? Ah, não, só resolveu. Tem que provar e vai e vai. Tudo que a gente está fazendo vai estar aqui. Tudo. Ok? Se não estiver nesse lugar, provavelmente ele vai estar no barra collective, que é onde tem os plugins compartilhados na comunidade Plony, ou no barra Plony, que é onde tem o código do Plony. Exemplo, nesse momento a gente está trabalhando, vou mostrar aqui, Plony App Content Types. Esse pedaço de código aqui, está aqui dentro, ele é parte essencial, é o coração do Plony 4.4. Então, a gente está fazendo, garantindo que o Plony 4.4 saia. Bem, por quê? o que eu vou precisar de usar, como o Cassardo falou muito bem, isso vai acontecer, ao invés de eu ficar esperando, eu já trago, implemento agora, ajudo a melhorar, testo, e vou garantir um futuro para a minha solução. Então, é assim, isso daqui é parte do core do Plony. Tem outras coisas que são partes de código da comunidade, tem outras coisas que são só nossas. Exemplo, ninguém mais, fora o governo brasileiro, tem interesse na barra. É muito legal, mas não faz sentido. O vocabulário controlado é a mesma coisa. Ele faz sentido que o governo brasileiro. A gente está pensando em uma solução genérica, junto com o pessoal da Agência Ambiental Europeia, e a massa na formato ação atual é o governo brasileiro. Então, eu vou ter códigos que vão ficar aqui. Ok? Dúvidas? A ideia, então, é que esse computar o modelo, ele possa ser usado por qualquer, qualquer site governamental. Sim, e não só do executivo, e não só do governo federal. Não, é. Isso é uma coisa legal para deixar claro. É bastante, porque eu quero mudar o meu, eu sou judiciário, eu quero mudar para toda a Justiça Federal. Sim. E eu acho que... Tem que conversar com esse pessoal do seu lado, né? Olha, Justiça Eleitoral. Alô? Vocês vão usar também? Eles estão no meio, é. Eles estão no meio da mudança deles, já. Inclusive o pessoal da Justiça Federal, já deu um porzinho lá, já. Sim. Uma das coisas que eu defendi fortemente a história de usar essa ferramenta, fazer essa ferramenta, é por causa especialmente da Justiça Eleitoral. Porque eu sei que eles vão usar no momento zero, mas eu dei uns 10 ou 15 treinamentos para TREs nos últimos dois anos. E aí você chega no TRE, os caras... Todo mundo vem se super empolgando. Ah, não, nós já desenvolvendo uma coisa em pleno, tem uma solução aqui para zona eleitoral, isso, aquilo. Aí você vai no próximo TRE, tem a mesma coisa. Você falou com o pessoal? Não. Então, assim, eu vi 10 soluções iguais desenvolvidas por pessoas diferentes. Isso acontece muito na Justiça Federal. Não é só não deixa o Procedor. A Justiça tem os 28. Tem reais, né? Então tem reais de TSE também. É, nós temos só 5 regionais, mas eu assim... Faz barulho de 28, né? É, sim, tem juiz, então cada juiz vale para o mundo. O nosso tem 19 plantados já, se não tem, não conseguem entrar agora. Ah, depois a gente pode fazer uma visita lá? Pode. Aliás, eu acho que esse é o tipo de espírito que a gente precisa. E aí, últimos recados, assim, esse portal, de novo, ele é base e ele depende muito mais de vocês, de vocês testarem, melhorarem. A gente está partindo do princípio que a gente quer ter instalador, a gente quer facilitar para as pessoas não tão técnicas testarem e usarem. Mas, agora, mesmo sendo da Plone Foundation, vice-presidente, trabalhando com Plone, ganhando a vida com Plone, eu falo, não é mandatório você usar Plone. É recomendado usar Plone, mas se você quiser usar Drupal ou WordPress, ok, não é esse o problema. Por que não fazer uma versão em Drupal e WordPress? Porque recursos são limitados. Nossa, tem tudo isso ainda? Recursos são limitados. A ferramenta padrão é Plone, mas se você quer fazer o seu site e segue as normas do governo eletrônico e as recomendações da SECOM em termos de comunicação, ótimo. A gente quer ouvir. Aliás, isso é super importante. A gente não, não importa a ferramenta que você use, o importante é a gente melhorar a conversa entre o governo. Se a gente conseguir compartilhar coisas, ótimo. Melhor ainda. Mas, eu não conheço nenhum lugar do mundo que vá ter monocultura de uma ponta a outra no governo. Acho que nem Tuvalu, que deve ter um governo micro, consegue fazer isso. Então, assim, nem o governo da Itália, ok? Eu tenho quatro minutos e vocês podem fazer perguntas. Não canto. E lises? E lises? Isso é uma coisa importante. O que está acordado com a SECOM? A gente vai ter nos próximos dias, provavelmente depois do primeiro de maio, que é a data de uma série de produtos que a gente está trabalhando, eles vão ter release oficial, a gente vai ter uma versão funcional. O que isso significa? Eu posso baixar, instalar, usar, construir o portal. A gente sabe que a prova de fogo vai ser ou o portal Brasil ou o site SECOM. E provavelmente esses dois portais vão vir com funcionalidade. vão trazer funcionalidade que a gente vai olhar e falar, olha, isso é bom bastante para o portal principal. Mas, se você quiser já começar a baixar, testar, olhar, está disponível. Uma coisa, depois da primeira release vai ser criado um grupo, principalmente, o governo, para tocar o produto. Isso é um produto. E aí você vai ter pessoas que vão estar responsáveis. Provavelmente a Tânia vai ser a representante da TV1E da comunidade para o Univir BR. Você vai ter alguém da SECOM, você vai ter alguém do SER, você vai ter alguém do planejamento, você vai ter alguém da Justiça Electoral. Está aberto isso. A ideia é que as pessoas sentem, conversam e falem. A funcionalidade entra, não entra, porque entra, porque não entra. Vale a pena, não vale. Quando a gente vai ter um release novo? Isso tem que ser apropriado pelo governo brasileiro. Não só pela comunidade de planejamento. É um desafio, mas o que eu acho que vai acontecer? A gente tem pessoas que estão interessadas e são pessoas que fazem as coisas acontecerem. Ah, sim. Uma coisa que eu acho que a Marcia não falou. Os produtos já estão aí para baixar, como o Erico falou, mas vai ter também um manual que vai partir da SECOM explicando o canal e dando... Exatamente, tudo isso. É porque ainda está no projeto. A gente vai pegar esse manual e vai empacotar junto com o portal modelo. Então, vai estar lá disponível em uma área fechada para aplicar os usuários logados. Não, é a ideia que você também falou, que vocês ficaram antes de ter instalado como se fosse um help no próprio portal. Exatamente, é essa a ideia. Vai ser muito legal. Se você está com dúvida, já tira dúvida ali, entendeu? gente, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.